Item 12, processo 48.500-5470-2012-5. Abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios para definição da curva de aversão ao risco quinquenal em atendimento à resolução CNPE 3 de 2013. Diretor Lato, doutor Divaldo Santana. Item 12. Não sei por que não o estou achando. Você achou? Eu abri um outro aqui que não era meu. Abri o item. Ainda bem que não era um item sigiloso. Ok. Em 6 de 2013, o CNPE aprovou a resolução 3, que determinou a inserção de metodologia de aversão ao risco dos programas computacionais utilizados para estudo de energética e formação de preço. Tem que corrigir que determinou a inserção de metodologia de aversão ao risco com quinquenal, porque essa metodologia já existe há bastante tempo. A resolução 3 determinou também a execução do procedimento transitório, até que seja validada a metodologia de aversão ao risco dos programas. Dentro desta transitoriedade, a partir de abril de 2013, conforme parágrafo 1º do artigo 3º, deverá ser utilizada uma carga quinquenal para os reservatórios equivalentes internos aos modelos computacionais. O texto do lado de cima está certo. Determinou a inserção no programa. Em 14 de 3, o Operador Nacional do Sistema encaminhou nota técnica 33 com proposta de carro para 5 anos. Em 18 de 3, fui sorteado para relatar o processo e questão, sendo que tramitou para mim dia 22. Em 23, a CRG emitiu nota técnica 19 de 2013 e o relatório. Procuradoria. Aqui se trata de competência da ANEL do artigo 3º, inciso 19, para dar implementação à resolução CNPE nº 3, de 2013, matéria submetida previamente à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427. Então, a matéria está em condições de ser apreciada pela diretoria. Já no item 7, eu acho que talvez é o item mais importante do voto, que é a 2ª SRG, prazo estabelecido pela resolução do CNPE para adoção da CAC 5, seria já na primeira semana de abril de 2013, o que é inexequível. Isso já seria a semana que vem. Conforme o parágrafo 3º do artigo 4º da Lei nº 9.427, o processo de 0 para quem implicar a afetação de direitos deve ser precedido de audiência pública. Nesse sentido, o prazo para o período de contribuições da audiência pública, sobre o tema, deverá ser no mínimo 10 dias, previsto no parágrafo 1º do artigo 17 da Resolução nº 273, de 2007. Aqui eu tenho que justificar melhor, senão o Zé Renato vai dizer que não justificou porque vai ser de 10 dias, etc, etc. Mas, pra não gerar aquela confusão de hoje de manhã, que aqui nós estaríamos deixando de cumprir uma resolução do CNPE, por causa de uma inviabilidade da audiência pública, não é bem do jeito que está aqui. Na realidade, a curva de aversão quinquenal que tem que ser implementada, o primeiro ano já é o primeiro ano da cara atual. Então, é como se estivesse aplicando a atual. Então, esse problema está resolvido. Se não fosse assim, eu achava que nós teríamos que aplicar a cá, mesmo eles estando em audiência pública. Porque não era bom descumprir essa resolução, que tem forte impacto. Mas, ou seja, é um problema resolvido. Não precisa mais entrar em detalhe. Eu acho que é bem resolvido. Passando... É, eu tenho que dizer isso que eu disse aqui agora. Passando para a análise da curva, na definição da CAC 5, o Inésio tomou como base os dados do Programa de Operação do PMO de Março de 2013. De acordo com o operador, sua proposta tentou preservar, onde cabiam, as premissas utilizadas para a definição da CAC bianual 12-13. Porém, para a aplicação da CAC para além dos dois primeiros anos, o INES teve que definir uma nova metodologia. Assim, adotou para cada subsistema o primeiro ano resultante da CAC bianual. Ou seja, de certa forma já está aqui. Mas eu tenho que dizer lá em cima que isso foi o que motivou a gente poder... Nós não estamos deixando de cumprir o dia 1º de abril. Nesse contexto, a CAC para o ano de 2013 é o resultado do primeiro ano da elaboração da CAC do Biano 13-14, que já é o próprio 13-14. Para 2014, é assim sucessivamente. As premissas para a definição da CAC 5 no diversos subsistemas, como as séries hidrológicas, as políticas de intercâmbio, estão na nota técnica 33 da SRG. Segundo a SRG, é importante uma análise específica em relação à CAC do subsistema norte. Aqui eu explico, para não precisar disso tudo. Aqui até então não tinha CAR para o norte, e é uma disputa todo ano do ANS com a ANEL, porque no norte o que se tem lá é uma meta a ser alcançada. Por exemplo, no período de outubro em diante, é esvaziar o reservatório para... Tucuruí, para encher. Portanto, a meta tem que ser atingida. E a curva de avessão não deve ser atingida. Então, como se faz uma curva de avessão quando a meta lá tem que ser atingida? Mas agora, a SRG diz que, como é para cinco anos, portanto é um movimento estrutural, faz sentido ter a CAR para o submercado norte. Mas a SRG diz que, mesmo assim, isso tem que ser melhor analisado no decorrer da audiência pública. Essa é uma observação importante que está nos itens 11, 12 e 13. Demais, a resolução 520, não vou ler, normalmente. 520, de 11 de novembro de 2012, determina uma revisão ordinária da CAR e estabelece até o dia 15 de maio para o ANS enviar a proposta de revisão para a ANEL. Na ocasião, o ANS encaminhará os dados do PMO de maio de 2013. Ou seja, mais adianta, vamos ter que fazer tudo isso aqui no momento. Se não tiver mudança de metodologia, não precisaria de audiência pública lá na frente. Dessa forma, se seguir o dispositivo da resolução 520, de 2012, a ANEL deve, em breve, abrir outra audiência pública. Contudo, considerando a diferença de atualização dos dados da CAR, de março de 2013, da revisão ordinária ser apenas de dois meses, a SRG recomendou que, excepcionalmente, a diretoria da ANEL poderia afastar a revisão ordinária constante da resolução 520. Ou seja, a SRG propõe que o que for aplicado a sair dessa audiência pública pode ficar valendo lá de ano. Dentro do exposto, porque conta do processo é listado, voto por determinar a abertura da audiência pública na modalidade de intercâmbio documental, no período de 28 de 3 a 8 de 4 de 2013, para obtenção de subjetos e informações adicionais à proposta de CAR 5, apresentado pela ANES, por meio da nota técnica de 33 de 2013, por dispensar para o ano de 2013, a exigência de revisão ordinária de CAR constante da resolução normativa 520, de 2012. É o voto. Em discussão. Edivaldo, eu fiquei com uma dúvida aqui, se você se entende corretamente. Você está dizendo o seguinte, a primeira curva, o primeiro ano, do 5, do quinquênio, seria utilizada a curva já definida no bienio. Mas, então, qual é a razão de encurter esse prazo de audiência para acelerar o processo? Nós estamos fazendo um agora. Ah, não, a gente não vai cumprir o primeiro de abril, mas pelo menos fazer o mais... Você tem razão, não precisaria ser só 10 dias, aí você está dizendo. É, porque se eu entendi corretamente, o primeiro ano será o próprio ano do bienio já definido, atual. Portanto, essa regra, vamos dizer assim, ela só surte efeito a partir lá do segundo ano. Então, daí a urgência de fazer com a busca desse horizonte parece que perde sentido. É bom não passar primeiro de maio, talvez, né? É porque se rodar o New Wave, ele vai olhar 5 anos à frente, só vai ter 2 de casa, né? Ah, é, não altera o primeiro ano... Tá, mas aí é relevante os demais anos para ele ver o horizonte completo. Ah, entendi. Então, talvez a motivação seja essa, né, que o Zé Renato gostaria de ver, talvez. Tá bom. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator e proclama, então, que a diretoria definiu, aprovou, deliberou pela abertura da audiência pública na modalidade do intercâmbio documental no período de 28 do 3 a 8 do 4 de 2013 para obtenção de subsídios e informações adicionais à proposta da CAR 5 apresentada pelo NS por meio de nota técnica no 133 e por dispensar para o ano 2013 a exigência de revisão ordinária da CAR, constante da resolução 520 de 2012. Próximo item.